John Lennon Pereira Brito, de 32 anos de idade, foi detido pela polícia militar da cidade de Goiatins. Ele é suspeito de ter participado de um roubo em um estabelecimento comercial na mesma cidade. Com ele, a polícia apreendeu uma arma de fogo calibre .38 com 4 munições intactas, 2 celulares e uma quantia de R$ 1.570. O roubo ocorreu na tarde de sexta-feira em um estabelecimento comercial, onde dois rapazes em posse de armas de fogo levaram mais de R$ 2.000 em dinheiro. Nós conversamos com a vítima desse crime, que não quis se identificar. Lá no começo, quando eles chegaram, os dois de Revolta 38, todos os dois estavam armados. Falou que era assalto. Eu joguei a chave para eles, falou que tem que pegar e abrir o cofre e entregar o dinheiro para mim. Aí eu peguei, abri o cofre e entreguei o dinheiro para eles. Eles chegaram a ameaçar o senhor? Não, ameaçou não. Só isso mesmo e ele saiu correndo, os dois. Estava de moto? Eles chegaram encapuzados ou com a cara limpa? Chapéu, só de chapéu. A cara limpa mesmo, despelada. Isso aconteceu em que horas da manhã? Às 2h20. O senhor achou da ação desses bandidos em plena luz do dia? É, achei muito, né? Porque de dia assim meio, né? A cara limpa, né? A cara diretamente assim, meio... Susto no momento. Ih, demais, né? Susto demais. É isso, demais mesmo. O trabalho da polícia, como é que o senhor considerou? Foi bom, bom, porque quando dá uns 15 minutos a polícia chegou, a gente já ligou e a polícia chegou na hora. Quase 15 minutos, né? No caso, já foram atrás deles, né? E aí resultou na prisão do John Lennon? Hã? E aí resultou na prisão desse aí do John Lennon? Isso, isso, pois é. O outro conseguiu fugir? O outro conseguiu fugir, os dois, né? O outro, só tinha dois, né? O outro não sei se estava no carro, não sei como é que é. John Lennon não quis falar muitos detalhes do roubo. O mesmo já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime e teria saído da cadeia há apenas 12 dias. John Lennon, o que foi que aconteceu? Roubo. Você realizou mesmo esse roubo? Conhecia as vítimas? Não. Hã? Não. Conhecia não? Como você conseguiu essa arma? Comprou a arma? Foi. De alguém lá mesmo na cidade? Não. Você já tem passagem pela polícia? Já. Por quê? Qual crime você cometeu antes? Roubo, 5x7. Lá também? Não. Lá aqui em Araguaí, né? Também não. De Paulo, não. É da capital, né? Sou. Faz muito tempo que você está lá para aquela região de Goiatim? Não, tá. Tu foi lá só fazer a parada? Saí agora, tem só uns 30 dias que eu saí. Foi roubar novamente? Novamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho